Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Ligações de telefone fixo para celular vão ficar mais baratas. País pronto para o dia de combate à dengue e à febre chikungunya. Amanhã haverá mutirões de limpeza urbana e atividades para diagnosticar e tratar as doenças. Divulgados os primeiros resultados do uso do teste oral para diagnóstico do vírus da AIDS. E ainda, mais de um bilhão de reais foram investidos em assistência técnica para 700 mil famílias de agricultores em 2014. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às sete da noite. Até lá!